Cara, tu também jogou no México, né? Joguei no Tigres. Não é muito comum, né? Não é muito comum ir pelo menos. Quem tá no México brasileiro, Daniel Alves? Bom, nem sei. Tem bastante, cara, mas não os conhecidos, né? Eu cheguei lá, tinha uns 10, 15 brasileiros que estão lá há 15 anos. Vou optar, é verdade. Vou optar lá. Foi maneiro o futebol no México? A torcida que mais me ama, que eu sinto, é a do Tigres. É mesmo? Até mais do que o Internacional? Pô, rapaz... Não tô falando o que é, o que eu sinto. É absurdo. Se eu falar que tô indo pra lá, vai todo mundo pro aeroporto. O que eu vivi lá em um ano e meio foi surreal. Ah, por quê? Não sei, cara. Uma paixão, deu tudo certo, né? Pô, eu fui pra final da Libertadores com o Tigres. Nós fomos campeões mexicanos e deu tudo certo, cara. Deu certo. O único problema, por incrível que pareça, no México é que nós tomamos uma proporção tão famosa dentro do clube, assim, do país, que a gente não conseguia sair pra rua. Caramba. A gente não conseguia ir pra rua. É tudo escondido. Escondido, falo, só à noite. Porque uma vez nós fomos jogar um... Tipo, uma Supercopa, uma amistosa, alguma coisa nos Estados Unidos, né? Ali tem muito isso. E nós fomos contra o América do México. Aí, hotel, shopping. Nós saímos no shopping, entramos numa loja. Quando veio, lotou a frente. Tiveram que tirar nós por trás e levar embora. Loucura. A torcida do Tigres, loucura. Eu nunca joguei com menos de 40 mil pessoas. E mais umas 50 mil na espera. Caraca. Que era a capacidade máxima do estádio. Como é que você foi parar lá? Você tava onde antes? Tava no Fluminense. É? Saí do Fluminense e fui pro... Mas foi assim, transferência normal. O cara chegou, eu quero contratar e vamos embora. Sim, sim. Não, eu saí do Fluminense, tava livre e fui pro México. E, cara, espetacular. É mesmo? Espetacular. Até tenho que voltar lá, porque ali gostam de mim. Sei em redes sociais, onde mais eu tenho essas visualizações, essas coisas. Mexe. Caraca, que legal. Um ano e meio. Chegou eu no Caribe lá, visitar? Sim, deu umas voltinhas lá. Parece bonito demais lá. Mas lá é bom que o futebol não come tua cabeça. Joga uma vez por semana. Claro, tem a CONCACAF ali e tinha Libertadores. Mas tipo, os times com muito dinheiro, tudo fretado. Tu usa... O Tigre jogava no sábado em casa. Ponto. Sábado, sete horas, jogava em casa. Aí cada time tem o seu horário em casa. O time do Volpi, esse aí o... Qual o nome dele? Pachuca, sei lá? Não. Eu podia inventar, né, cara? Não, tem? Não, parece o nome inventado. Mas tem, mas tem. O time do Volpi? Toluca. Toluca, Toluca. Toluca joga o meio-dia com 2.8 de altitude. Caramba! É surreal. E no México, cada lugar tem uma altitude, né? Joga com o Cruz Azul. É que agora o Cruz Azul tá jogando no estádio lá famoso. Mas antes eles tinham o estádio deles. Então o Cruz Azul, Pumas e América, na mesma capital, tinha altura diferente. Caramba! Surreal. E lá eles não vivem como altura. Tipo, eles pouco importam. Eles vivem normal. Eles não... No futebol não tem isso. Ah, vamos jogar tanto de altitude. Nada, nada. Então é... Foi maravilhoso. Joga uma vez por semana. Data FIFA parava. Ah, que beleza. Vivia, né? Conseguia viver. Aqui não. Aqui te come a cabeça.